90 anos após o incêndio no Reichstag, o fato de beneficiar os nazistas e fazer de Hitler, um ditador. Goiás News Notícias. Semas de longa. Vamos para... Notícia. No Youtube, ainda não se sabe quem destruiu o prédio da cúpula de vidro. O jovem comunista holandês Marinos van der Lugbe, condenado à morte, foi acusado. Em 2008, a sentença foi anulada. O decreto a do Führer que aboliu a democracia e abriu o caminho para os horrores do nazismo. As consequências foram mais tremendas que a causa. É quase sempre esse o caso. Mas desta vez, 90 anos atrás, foi muito pior porque consolidou o poder de Adolf Hitler na Alemanha abalada pela crise. Terminou com a chamada Constituição da República de Weimar. Deu a Hitler poderes ditatoriais para concentrar nele todos os poderes do Estado e, assim, ser capaz de eliminar os direitos individuais, suprimir a imprensa independente, controlar a justiça, investigar, prender e aprisionar oponentes e confiscar suas propriedades. Eliminar a liberdade de reunião e, proibir manifestações públicas. Ele fez de Hitler um ditador. A Alemanha não seria mais o que era. Não apenas até o final da guerra, em 1946, mas até sua unificação, em 1989. Tudo começou em 27 de fevereiro de 1933, quando o Reichstag, o prédio do parlamento alemão, foi destruído por um incêndio criminoso. Aquele que incendiou tudo foi um jovem comunista holandês, Marinos van der Lugbe, 24 anos. Recentemente virou. Ele foi pego dentro do Reichstag, quase nu, com o corpo enegrecido pela fumaça e algumas queimaduras leves. Ele imediatamente confessou e depois foi torturado, foi processado, condenado à morte e, guilhotinado em 10 de janeiro de 1934, 3 dias antes de completar 25 anos. Em 1982, 48 anos após sua morte, seu irmão, Janeiro van der Lugbe, pediu a um tribunal de Berlim Ocidental que revogasse essa sentença. Eles revogaram, justiça e declarou o garoto van der Lugbe, morto há quase meio século, inocente de incêndio, do Reichstag, argumentando que ele era um bode expiatório para o nazismo, que, orquestrou, protegeu, promoveu e encobriu fogo vital do parlamento alemão. A anulação legal da sentença foi ratificada em 2008 pelo Tribunal Federal de Justiça, graças a uma lei aprovada 10 anos antes que permitia a reabilitação legal de muitos, condenados pelos tribunais nazistas entre 1933 e 1945. Você pode estar interessado, as monstruosas leis raciais que o parlamento alemão, transmitiu a Hitler e foram o nascimento do holocausto, porque os nazistas queriam incendiar o parlamento, ou permitir seu fogo, ou, orquestrá-lo, protegê-lo, encobri-lo, faz parte de uma história emocionante e interminável. Ainda não se sabe quem destruiu aquele prédio com cúpula de vidro, hoje reconstruído e símbolo de outra Alemanha. Em fevereiro de 1933, fazia menos de um mês desde que Hitler se tornara o homem forte da Alemanha, o presidente e marechal idoso, Paul Wundenburg, cedeu a pressão do Partido Socialista Nacional Alemão Nusdap, e fez de Hitler chanceler. Apenas quatro dias depois, em 4 de fevereiro, Hitler exigiu duas coisas, como parte da, feroz e rápida campanha nazista para conquistar o poder total, ele pediu a Indenburg um, decreto de proteção do povo alemão, que restringia os direitos da imprensa e, autorizava a polícia a proibir reuniões e manifestações. Então ele pediu a Indenburg para dissolver o Reichstag e convocar eleições antecipadas. Indenburg disse que sim a tudo e as eleições foram marcadas para 5 de março. Marinos van der Lugbe, 24 anos, foi pego dentro do Reichstag, quase nu, com o corpo enegrecido pela fumaça e algumas pequenas queimaduras. O que o nazismo em ascensão pretendia era abolir a democracia com um certo indício de legalidade. Queria que seu próprio congresso ativasse a lei de habilitação, uma regra, criada pela República de Weimar que autorizava o chanceler a promulgar leis por meio de decretos, em casos de extrema emergência. A lei havia sido usada apenas uma vez para resgatar a Alemanha da hiperinflação de 1923 e 1924. Hitler não teve votos suficientes no Reichstag, seus deputados ocupavam apenas 30 e 2% dos assentos, o nazismo não era maioria no Reichstag. A Alemanha ainda estava imersa em uma profunda crise econômica que desvalorizou sua moeda várias vezes, até a fratura social incentivada. De acordo com Ian Kirchhoff, o grande biógrafo de Hitler, para um governo mentiroso e corrupto e um sistema partidário baseado em miséria econômica, divisão social, conflito político e fracasso ético, criou um cenário ideal para o crescimento da violência, em meio a acusações cruzadas entre nazistas, comunistas e anarquistas. Você pode estar interessado, 90 anos após a chegada de Hitler ao poder, uma história de ambição, vingança e antecipação de horror os nazistas tinham um poder, mas era um poder instável diante do que eles temiam ou alegavam temer um golpe de Estado pelos comunistas. Hitler tinha dívidas antigas por pagar com a esquerda e com a social democracia alemã, e se o velho Marechal Indemburg pensasse em ser capaz de lidar com Hitler, ele errou completamente, ele se tornara seu fantoche. Isso também costuma acontecer com essas alianças por conveniência quando seus protagonistas não têm princípios nem lealdades. Nesse clima, o Reichstag pegou o fogo, Hitler, no meio de um colapso nervoso, enfrentou o vice-chanceler Franz von Papen, este, é um sinal que Deus envia, se esse fogo é, como acredito, o trabalho dos comunistas, devemos esmagar essa praga, assassina com um punho de ferro. Tudo aconteceu em menos de meia hora, às nove horas da noite de 27 de fevereiro, o jovem estudante de teologia Hans Lothar, passou os degraus da entrada sul do Reichstag, ouviu os sons de vidro quebrado, cinco anos depois. Outro vidro quebrado soaria na Alemanha e ele olhou para cima, surpreso com as chamas que começou a pedir ajuda. Cinco minutos depois, ele encontrou o policial Karl Buert, enfiado em um portão de, vigilância do parlamento, na fachada norte do prédio. Aos nove e treze de noite, bombeiros receberam uma ligação da polícia, eles chegaram logo depois. Mas todo o edifício estava pegando fogo, para alguns de vocês, seguidores do canal, que estão interessados em fazer algumas, compras, online não temos lojas parceiras, Uma delas se chama, Magalu Jorge Rafaela, outra é uma loja, Amazon, logotipo do link, abaixo da descrição, boas, compras. Nem todo mundo que viu o incêndio ligou para o corpo de bombeiros, Ernst Putzian Fstaingl, próximo a Hitler naqueles anos e que conseguiu gerenciar as, relações do Nusdap com a imprensa estrangeira. Ele foi despertado pelos gritos do gerente, da residência de Hermann Göring, que ficava ao lado do Reichstag, e onde Putzian viveu por, alguns dias. Ernst Putzian Fstaingl deve ter estado em um jantar com Hitler na casa de Goibbels naquela noite, mas ele se sentira mal, frio e febril, então, quando viu pela janela chamas que, devoravam o prédio do parlamento, chamou Hitler. Goibbels compareceu, que queria saber o que estava acontecendo, ele passaria a mensagem, para o Führer. Quando Anfstaingl contou a ele o que estava acontecendo, Goibbels apenas perguntou, isso é uma piada. Ele não disse nada a Hitler e enviou para verificar as informações. Minutos depois, Hitler e Goibbels cruzaram Berlim para enfrentar o desastre com outros líderes nazistas, com Hitler no comando. Todos acreditavam, ou disseram acreditar, que o fogo era obra dos comunistas que, portanto, fizeram uma importante manifestação de força, antes das eleições. Goering disse à imprensa no dia seguinte, ele denunciou que no CAPED, o Partido Comunista Alemão, a polícia havia apreendido, panfletos chamando o povo para uma rebelião armada, que a Alemanha estava à beira do, Kausbo Alchevique e que a documentação sequestrada incluía planos para o assassinato de, líderes políticos e suas famílias e para atacar vários prédios do governo público. Nunca houve nenhuma evidência do que Goering disse, mas a histeria nazista foi sustentada, por uma provável greve geral, presumivelmente revolucionária, liderada pelo CAPED. Foi Goering, que quase imediatamente chegaram ao Reichstag preocupados com a eventual, perda de valiosas tapeçarias, que disseram a Hitler, que ele chegou às ruínas fumegantes, às dez e meia da noite, que tudo tinha sido obra dos comunistas. O jovem comunista holandês foi executado na guilhotina, Hitler, no meio de um colapso nervoso, enfrentou o vice-chanceler Franz von Papen. Este, é um sinal que Deus envia. Se esse fogo é, como acredito, o trabalho dos comunistas, devemos esmagar essa praga, assassina com o punho de ferro. Rudolf Diels, que mais tarde se tornaria chefe da Gestapo na Prússia, tentou explicar, Hitler, os resultados de interrogatório do jovem Van der Lugbe, que havia sido pego. Dentro do parlamento, e que ele confessou, disse Diels, sua autoria solo, Hitler cortou a palavra, ele disse que tudo havia sido planejado com muito cuidado e que, os deputados comunistas do Reichstag tinham que ser enforcados naquela mesma noite e, também não havia necessidade de mostrar misericórdia aos social-democratas. Minutos depois, na casa de Goring, eles se encontraram com o proprietário da casa Hitler, Goibbels e o poderoso ministro do interior William Frick, que seria executado em Nuremberg em 1946. Hitler nem estava em posição de dar ordens claras. Diels Gorink, decretou um estado de, alerta policial em larga escala, autorizou o uso de armas de fogo e prisões em massa de, comunistas e socialistas. Diels, o policial que questionou Van der Lugbe, foi lembrado por qualquer policial. No dia seguinte, Voindenburg assinou um documento infame chamado Decreto de Incêndio, do Reichstag para a proteção do povo e do Estado, que Hitler escreveu a ele ponto por, ponto. Anulou diferentes direitos dos cidadãos consagrados na Constituição de Weimar. Hitler insistiu antes de Indenburg que o incêndio no Reichstag era o começo de uma, insurreição comunista. Indenburg concordou em legalizar o decreto com base no artigo 48 da, Constituição de Weimar, que permitia ao presidente da Alemanha tomar as medidas que, considerasse necessárias para preservar a segurança pública. Assim, sob a proteção da Constituição de Weimar, a Constituição de Weimar foi anulada. O decreto tinha seis artigos. Os artigos 2 e 3 passaram ao governo do Reich todos os poderes dos Lander. Estados federais da Alemanha estabelecidos por Weimar, relacionados à segurança pública, com o qual as autonomias locais foram anuladas. Os artigos 4 e 5 estabeleceram penalidades severas por atos contrários à segurança pública que poderiam ser punidos com penas de prisão superiores às estabelecidas pelo Código Penal, depois modificado para incluir a pena de morte para aqueles que prejudicam a propriedade pública ou resistiu às autoridades do Reich. O artigo 6 estabeleceu que o escopo do decreto tinha efeito retroativo, o que permitiu a execução de Wanderlugby. O resultado foi a prisão em massa de membros do KPD e também de muitos oponentes do novo regime nazista. Nos dias seguintes ao incêndio, mais de 10 mil pessoas foram presas. Hitler se tornou um ditador e os nazistas haviam sido os grandes e únicos beneficiários da destruição do parlamento, apresentados como um ataque ao nazismo. Coisas da história. As eleições de 5 de março não deram ao NUSDAP uma maioria absoluta que, com 44% dos votos, tornou-se o mesmo no maior partido da Alemanha e aumentou o número de deputados no parlamento. O KPD perdeu 4% dos votos e a social-democracia 2%. Juntamente com seus aliados no Partido Popular Nacional Alemão, os nazistas ativaram a famosa lei de habilitação, que dava plenos poderes ao chanceler Adolf Hitler. Os nazistas cumprimentam Hitler após um discurso da hierarca nazista no parlamento, quem foi Marinos van der Lugbe, acusado de incendiar o Reichstag. Ele nasceu em Leiden, hoje na Holanda, em 10 de janeiro de 1909. Ele cresceu em um orfanato, seu pai deixou a família e sua mãe morreu aos 11 anos de idade. Aos 14 anos, ganhou a vida como aprendiz de pedreiro e aos 16 ingressou no Partido Comunista Holandês. Ele era um garoto robusto que foi chamado de Dempsey, pelo boxeador americano. Em 1924 e 1927, ele sofreu dois acidentes que puseram em risco seus olhos, recebeu uma pensão de invalidez e ganhou a vida com empregos temporários. Ele se desassociou do PS holandês em 1929 e, em 1931, tentou viajar para Urs, mas nem conseguiu arrecadar dinheiro para o visto. Ele era um leitor de Marci e Engels em sua juventude, então se afastou do leninismo e, aderiu ao comunismo dos conselhos de trabalhadores da época, na Alemanha. E após a chegada de Hitler ao poder, ele decidiu realizar um protesto, fervoroso para incitar a classe trabalhadora a combater o nazismo. Foi um lobo solitário que queimou o Heistag. Policiais que o detiveram dentro do parlamento disseram que ele agiu sozinho. Eles o encontraram com pouca roupa porque ele usava jaqueta e camisa para começar o fogo, em lugares diferentes. No julgamento que se seguiu, ele se declarou culpado novamente, mas durante todo o processo ele foi desanimado, desabou em sua cadeira, hesitante, inconsistente. Ele respondeu com monossílabas e não se queixou do tratamento humilhante, que havia sofrido, acorrentado seis meses em sua cela, pela qual ele havia iniciado uma greve de fome. Ele muitas vezes não se lembrava do que afirmava ter feito, ou do pouco que desceria dias. Antes, a imprensa chegou a se aventurar de que provavelmente estava sob a influência de sedativos. Eles o julgaram junto com outros três comunistas búlgaros que não tinham nada a ver com o incêndio e que foram considerados inocentes. Um deles, Georg Dimitrov, que seria o primeiro ministro da Bulgária após a guerra, disse, em seu pedido que o incêndio no Reichstag havia sido obra dos nazistas. O nazismo nunca poderia se destacar do que os historiadores sempre viram como uma operação de bandeira. Fato que supostamente machuca aqueles que, por outro lado, obtêm grandes benefícios com isso. O nazismo nunca poderia se destacar do que os historiadores sempre viram como uma operação de bandeira. Fato que supostamente machuca aqueles que, por outro lado, obtêm grandes benefícios com ela. O nazismo nunca poderia se destacar do que os historiadores sempre viram como uma operação de bandeira. Fato que supostamente machuca aqueles que, por outro lado, obtêm grandes benefícios com ela. As hipóteses são diversas. O primeiro, Van der Lugbe agiu sozinho. A segunda é usada pelos nazistas. Van der Lugbe agiu sozinho. Mas seus amigos comunistas o promoveram e forneceram os produtos químicos essenciais para incendiar o prédio. A terceira é a hipótese do comunismo. Os nazistas estavam procurando uma desculpa para consolidar o poder e perseguir os oponentes. O fogo era um plano de Goegbels. Os nazistas incendiariam o Reichstag e culpariam os comunistas. Van der Lugbe foi promovido pelos nazistas, que o capturaram posando como comunistas. Então eles entraram no Reichstag com ele, que tinha várias fontes de fogo simultâneas. Fato que sempre questionavam a participação solo de Van der Lugbe. Eles fugiram por túneis subterrâneos e deixaram para trás e apenas o comunista holandês. A teoria de que os nazistas queimaram tudo, inventaram tudo e aproveitaram tudo, tem alguns testemunhos muito bons. Em 28 de fevereiro de 1933, enquanto os restos do Reichstag ainda estavam vermelhos, o decreto de incêndio do Reichstag fez de Hitler um ditador, condenando a Alemanha ao horror, enquanto os nazistas perseguiam e aprisionavam oponentes. Bruno Luerzer, amigo, pessoal de Goring, disse a Albrecht Freier von Frieder Geisenberg ao Lindingen, que seria vice-almirante do Reich, não entendo o absurdo de que todas essas pessoas se espalharam pelo fogo do Reichstag. Recebi a ordem do meu amigo Goring para queimá-lo, o outro testemunho vendo o livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, Ascensão e Queda, do Terceiro Reich, do historiador americano William Scherer. Suas páginas incluem a declaração do general alemão Franz Alder, que afirmou que, em Nuremberg, já prisioneiro dos aliados, Goring se gabava de ter incendiado o Reichstag. Citação de Scherer para Alder, em um almoço por ocasião do aniversário do filme Herren, 1943, pessoas ao redor de Hitler lideraram a conversa em direção ao incêndio do Reichstag e seu valor artístico perdido. Ouvi com meus próprios ouvidos como Goring interrompeu a conversa e gritei, o único que realmente sabe sobre o prédio do Reichstag sou eu, porque eu pusei em chamas. E dizendo isso, ele bateu palmas da mesa, durante o julgamento de Nuremberg entre 1945 e 1946, os promotores aliados leram a declaração de Goring, que o ex-eraca nazista chamou de absurdo. Goring disse, ele não tinha motivos ou motivos para incendiar o Reichstag, do ponto de vista artístico, não me arrependo de que a câmera tenha queimado. Eu esperava, construir um melhor, então, se sinto muito, é porque fui forçado a encontrar um novo local de encontro para o Reichstag, e não consegui encontrar um, eu tive que desistir da minha ópera cruel. A ópera parecia muito mais importante para mim do que o Reichstag, reserve um momento para, compartilhe o que a sua família e amigos, adoraria dar um e ouvir sua opinião neste conteúdo. Na sessão, de comentários, logotipo abaixo, até a, próximo e trabalhado. Para assistência, condenado a morrer enforcado, Goring se matou horas antes de marchar em direção ao, cada falso, com uma cápsula de cianeto que o levou a sua cela criminosa de guerra super, protegida. Goring se matou horas antes de marchar em direção ao, cada falso, com uma cápsula de cianeto que o levou a sua família e a sua família e a sua família e a sua família e a sua família.